Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, gente, vídeo de hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês do que tá acontecendo na minha vida. Vim contar o que tá acontecendo, mostrar um pouco dessa minha nova rotina. Mas antes de eu mostrar a rotina, vocês precisam entender o que tá acontecendo, né? Do último vídeo pra cá, do último vídeo que eu postei já tem um tempinho já, mudou muita coisa na minha vida. Agora eu sou universitária, eu faço faculdade, moro assim, entre aspas, sozinha, que eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo na minha vida agora. Muita coisa mudou e eu vim contar pra vocês antes de mostrar essa minha rotina, né? Porque como é que eu ia chegar do nada a mostrar essa nova rotina minha sem contar o que aconteceu antes? Eu não sei se vocês sabem, mas eu sempre, sempre quis cursar odontologia. Sempre foi minha primeira opção de curso e única. O único curso que eu me identificava que eu queria fazer e que eu sempre sonhei em fazer foi odontologia. E aí, saí do ensino médio, falei, não, vou enfrentar um cursinho pra recuperar tudo que eu perdi durante a pandemia e também pra ver se eu consigo passar alguma coisa na federal. O meu foco, entrando no cursinho, foi tentar passar em uma faculdade de odontologia na federal. E aí, ano passado, ano de 2022, eu fiz o cursinho, fiz um ano de cursinho, assim, um ano sofrido e eu fiz o Enem no final do ano. Porque, assim, gente, a gente que faz Enem, a gente sabe o que que, assim, uma nova açãozinha se a gente consegue passar ou não. E eu sabia que eu não conseguiria passar, até porque a nota pra odonto é uma nota muito alta. Eu sabia que eu não passaria pra odonto na federal. E, assim, gente, se fosse pra mim tentar fazer odonto numa particular, lá na minha cidade, na cidade vizinha, não tinha nenhuma faculdade de odonto particular. E a única cidade que tinha odontologia é a 117 quilômetros da minha cidade. É um pouquinho longe pra mim voltar todo dia. Então, assim, eu já descartava essa possibilidade de vir fazer essa faculdade aqui. No início do ano, eu fiquei sabendo que uma amiga minha queria fazer a faculdade de odonto aqui, na cidade que eu moro agora. E eu falei, dá certo, a gente pode tentar morar junto, dividir aluguel, tentar. Vamos ver, né, se dá certo. Tudo isso em janeiro, no meio de janeiro. E aí, gente, começou a saga. Faço ou não faço? Vai dar certo ou não? Porque, pra mim, fazer a faculdade, eu teria que vir morar aqui. Com muito sacrifício, porque a gente tinha que procurar aluguel. Nós tínhamos que ver essa questão da faculdade, porque, eu não sei se vocês sabem, curso de odonto é um curso muito caro, investimento muito, muito alto. Ainda mais se você faz em particular. Querendo ou não, odonto é um curso muito caro. Pra mim, assim, eu não tinha muita esperança, sabe? De dar certo. Eu vim pra cá pra fazer o curso. E, gente, Deus preparou tudo, tudo, tudo. E deu tudo certo. Eu tô morando aqui, em outra cidade. Tô morando sozinha, entre aspas. Eu moro com umas três amigas que fazem o mesmo curso que eu. Que fazem na mesma faculdade. Nós temos um mês que estamos aqui. E que minhas aulas começaram dia 13 de fevereiro. Hoje é dia 19 de março. Então, tem mais de um mês que nós estamos fazendo a faculdade. E, assim, gente, eu quero mostrar pra vocês, a partir de agora, um pouco dessa minha nova rotina. Eu sempre estive acostumada com aquela coisa de ensino médio, cursinho. Nunca me enfrentei a essa rotina de faculdade. Só que, pra mim, também tá sendo tudo muito novo. Eu quero mostrar pra vocês um pouco dessa minha nova rotina. Aqui na faculdade, morando sozinha. Morando sozinha, né? Eu tô longe dos meus pais. Vou pra casa, geralmente, de 15 em 15 dias. Eu vou lá. Porque, como são 117 quilômetros, é ruim pra ir e voltar todos os dias, né? Aí, às vezes, é de boa. Eu vou sempre lá em casa. Eu sempre vou lá visitar meus pais. Fico o final de semana lá e volto. Mas, tudo isso, eu vou mostrar pra vocês, de acordo com os vídeos que eu vou gravando pra cá. A partir de agora, eu quero mostrar pra vocês um pouco dessa minha rotina. Como que tá sendo. E também eu quero gravar esses vídeos, mostrar a minha rotina. Eu sei que um dia, lá na frente, eu vou querer ver toda essa minha trajetória de faculdade. E eu gravando isso e postando aqui no YouTube, eu sei que lá na frente eu vou poder ver tudo isso. Eu vou poder lembrar da minha vida de universidade, da minha vida na faculdade. Eu quero postar, né? Pra vocês saberem um pouco da minha vida, da minha rotina. Mas, também, pra lá na frente eu conseguir lembrar dessa fase da minha vida. E eu espero que vocês estejam felizes por mim, porque eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz mesmo de estar fazendo o que eu sempre quis. De fazer um curso que eu nunca achei que eu fosse fazer. E hoje eu tô fazendo. Tudo isso, graças a Deus, né? E meus pais também, que estão se esforçando. Espero que vocês estejam felizes por mim, porque eu tô muito feliz. Acho que ficou muito grande essa explicação. Mas, só foi pra vocês entenderem mesmo o que tá acontecendo na minha vida. Nesse momento, eu tô indo estudar, porque tem alguns assuntos que eu ainda não estudei. Eu tô indo estudar agora. Eu vou tentar gravar pra vocês um study vlog e um pouco da minha rotina mesmo do dia a dia. Vou tentar gravar um study vlog pra vocês agora, que eu vou estudar. Mas, eu estou sem tripé. Então, assim, eu não sei se vai funcionar. Eu não sei se vai ficar bom. Mas, eu vou tentar melhorar. Vou tentar trazer meu tripé. A única coisa que eu tenho aqui é a ring light. Mesmo assim, ela tá sem o tripézinho dela, ó. Ela tá sem o tripézinho. Então, não adianta muita coisa. Mas, eu vou tentar dar um jeito pra conseguir gravar os study vlogs pra vocês. Tá bom? É isso. Fique agora com o study vlog. Então, nesse primeiro study vlog, eu vou começar a estudar anatomia. Que é uma matéria básica, assim, pra quem faz curso de saúde. E, nesse primeiro resumo, eu vou fazer um resuminho de introdução mesmo à anatomia. E, eu já tinha até começado a fazer um resuminho sobre o assunto. A gente ainda tá vendo a introdução à anatomia e fisiologia. Porque, essas duas matérias, elas estão numa matéria só, sabe? Colocaram apenas em uma. E, a matéria que a gente tem é morfofisiologia. Que é anatomia e fisiologia junto. E, hoje, eu vou estudar um pouco de anatomia. É... A primeira coisa que eu faço, sempre, sempre, pra me organizar. Porque, assim, gente, a minha cabeça não guarda tudo que eu tenho que fazer durante aquele dia. Durante aquele estudo. Então, eu sempre faço a listinha. Sempre. Pra ir marcando o que eu já fiz. E, pra isso, eu usei um post-it pra fazer as anotações. É... Fui separando de todas as matérias. Não só de anatomia. Sabe? De tudo que eu precisava fazer em relação à faculdade. É... Em relação aos meus estudos, eu anoto no post-it. Pra conseguir me organizar mesmo, né? Pra me conseguir lembrar o que eu tenho pra fazer. Porque, se eu não anotar, gente, eu esqueço. Já sei disso. Então, por isso que eu faço. Agora, eu vou começar a estudar anatomia. Tô estudando por esse canal aqui. Porque eu nunca achei nenhum aplicativo de... Tenha... Videoaulas. Pra pessoas que fazem curso da saúde, né? Com anatomia, fisiologia, essas coisas. Eu nunca achei nenhum aplicativo. Então, se vocês estiverem, vai me indicando aqui. Mas, por enquanto, eu tô assistindo. Nesse canal aqui. Vou começar a assistir essa aula de anatomia. E vou fazendo o resuminho aqui. Que eu até já comecei. Eita. Deixa eu focar. Que eu comecei na semana passada. Mas, eu comecei olhando pelo slide. Então, vamos lá, né? Então, como vocês viram. Eu já tinha começado a fazer o resumo de anatomia. Porém, esse resumo, ele foi feito de acordo com o slide que a professora passou. Só que eu não sou muito fã de estudar por slide. Porque, assim. Muita coisa tá incompleta. Às vezes, a professora só põe um ponto pra ela lembrar de falar na aula. Mas, não tem informação completa. E aí, eu comecei pelo slide. Mas, eu vi que, tipo assim. Eu não ia absorver muita coisa se eu continuasse com o slide. E decidi procurar uma videoaula no YouTube. Eu achei esse canal aí que eu mostrei pra vocês no vídeo. E eu gostei bastante. Eu... Tudo que a professora tinha colocado no slide. Todos os pontos. Ela explicou de um por um. Essa moça desse canal aí. E aí, o que eu fiz? Fui assistindo e fui fazendo as anotações. E, pra mim, a forma. Melhor forma de estudar. É através de videoaula. É incrível a forma que eu consiga absorver o assunto através da videoaula. E aí, o que eu faço? Assisto a videoaula e faço um resuminho no caderno. Eu sei que pra muita gente. Que muita gente deve pensar assim. Ah, mas geralmente tem resumos aí. Que fica decorando. Geralmente é muito difícil de aprender. É só pra ficar decorando o caderno. Mas, não, gente. Eu não sei vocês. Mas, eu consigo aprender muito com resumo. Porque, através do resumo, né? Eu consigo aprender escrevendo. E, na hora da prova. Na hora que eu precisar daquele assunto. Eu lembro exatamente onde eu coloquei no meu caderno. Sabe? Porque eu não só escrevo. Eu estudo. Vou assistindo a videoaula. E escrevendo. E, quando chega a prova, eu sei exatamente onde eu escrevi. O que me ajuda a lembrar daquele assunto. Pra resolver as questões. Sobre a faculdade. Eu queria dizer que eu tô gostando muito do curso. Até agora, assim. Eu tô gostando bastante. Tô gostando das aulas. E, queria falar pra vocês uma coisa, gente. Eu percebi agora. Que, tipo assim. Se eu não tivesse feito isso. Eu teria me lascado na faculdade. É. O cursinho, gente. Eu tô. Graças a Deus. Porque eu fiz o cursinho, né? Ano passado. E, eu não me arrependo. Porque. Tá me ajudando muito na faculdade. Na faculdade. Eles não ensinam, sabe? O assunto lá do iniciozinho. Igual ensinando no cursinho. Então, assim. Como eu tinha o ensino médio muito precário. Por ter sido na pandemia. Assim. Eu não tinha base nenhuma. Então. Tudo que eu vi no cursinho. Eu tô conseguindo ver agora. Principalmente na área da biologia. Então, eu sempre tive muita facilidade pra biologia. E isso tá me ajudando muito aqui na faculdade. Porque. Tudo que eu aprendi lá. Também. Eu tô usando aqui na faculdade. Então. Não me arrependo de jeito nenhum. E se você faz cursinho. Não é perdido. Por mais que. Às vezes. Você não consiga passar. Numa federal. Eu tenho certeza. Que quando você estiver lá na faculdade. Por mais que. Independente do curso. Principalmente. Se for o curso da saúde. Vai te ajudar muito. Porque. Gente. A faculdade. Não é aquilo. Sabe. De te ensinar do iniciozinho. De te mostrar lá. De onde surgiu. Não. Que geralmente. Quem faz isso é o cursinho. Então. Eu tô dando graças a Deus. Que eu consegui aprender tudo lá no cursinho. Pra aplicar agora aqui na faculdade. Mas enfim. Eu quero dizer que eu tô gostando muito do curso. E. Tô me identificando cada vez mais. De início. A gente não tá tendo matéria específica pra odonto. A gente só tem uma matéria. Que é mais assim. Específica. Que é odontologia. Psicologia social e preventiva. Que a gente estuda. O sistema público. Os atendimentos odontológicos. Pelo SUS. Então. A gente estuda toda essa área aí. Mas até agora. A gente não tem mais nenhuma. Matéria específica pra odonto. É mais matéria geral. Anatomia. Fisiologia. Bioquímica. Essas matérias assim. Sabe. De início. De faculdade. De saúde mesmo. Mais um dia de estudo por aqui. E hoje eu vou estudar fisiologia. Na outra parte do story vlog. Eu tava estudando anatomia. E essas duas matérias a gente tem juntos. É anatomia e fisiologia. E que é a matéria morfisiologia, né? E aí. Como eu estudei anatomia. Foi o dia de estudar fisiologia. E nós estamos estudando a introdução à fisiologia mesmo. É mais um iniciozinho mesmo. Falando de quais são os sistemas. O que cada parte do corpo é responsável. Essas coisinhas básicas mesmo. Acabei que eu perdi. Na verdade. Não perdi. Eu achei que eu estivesse gravando a parte que eu escrevo. Porque assim. Geralmente eu faço anotação em sala. E quando não dá tempo. O professor fala muito rápido. Eu termino em casa. E aí. Não foi diferente com esse resumo. Eu comecei na sala. E aí tive que terminar em casa. Só que. Quando eu fui terminar. Eu achei que eu estivesse gravando essa parte. Que vocês viram lá no inicio. Que tinha um resumo feito. Só que tava faltando algumas partes. Do nada pulou. Com uma parte que tava tudo pronto, né? Mas é porque. Eu achei que tivesse gravando. Não estava gravando. Mas aí. Eu só ajustei algumas coisas. Eu só completei. Porque eu não consegui terminar em sala. E a professora tava falando muito rápido. Então eu deixei pra terminar em casa. Mas eu consegui gravar um pouquinho pra vocês. Mas a parte final do resumo. Que é sobre a homeostase. É. A gente tá fazendo só uma introdução mesmo. A fisiologia. Agora que a gente vai começar a estudar. Separadamente. Caso do sistema. E particularmente. É uma matéria que eu gosto muito, gente. Eu gosto muito da anatomia. Eu gosto de fisiologia. Na verdade. Todas as áreas da biologia eu gosto. Eu sou. Eu tenho muita facilidade. Pra biologia. Então eu acho que vou gostar bastante. Como vocês viram. Também coloquei um videoaula pra assistir. Um videoaula de introdução à fisiologia. Eu gosto muito do canal do Samuel Cunha. Ele. As aulas dele são mais direcionadas. Pra quem tá fazendo cursinho. Vai fazer algum vestibular. Mas como é só mesmo a introdução. Eu decidi colocar na videoaula dele. Que por sinal é bem completa. Pra quem faz faculdade. Que geralmente é uma coisa mais avançada. Uma coisa mais assim. Específica. Os assuntos são um pouco mais. Como é que eu posso dizer? São mais aprofundados. Até pra quem faz faculdade. As videoaulas dele são muito boas. Porque além dele dar o que o vestibular. Geralmente cobra. Ele dá além, sabe? Então é por isso que eu gosto muito das videoaulas dele. Eu também gosto de utilizar o Estude. Que é um aplicativo. E também um site de videoaulas. Tem muitas videoaulas lá. E eu gosto muito. Mas nessa aula de fisiologia. Como era só a introdução. Como eu disse. Eu consegui achar uma videoaula rápida. De mais ou menos 27 minutos. No canal do Samuel Cunha. E tudo que ele explicava na videoaula. É o que eu tinha visto no slide. Então eu assisti a videoaula do Samuel Cunha mesmo. Que eu gosto bastante. E já indico pra vocês também aí. E esse foi o Story Vlog de hoje. Vou finalizar por aqui. Esse Story Vlog não saiu dos melhores. Mas eu vou tentar trazer Story Vlogs menores. É que eu precisava vir aqui. E no vídeo explicar pra vocês o que tá acontecendo. E aí eu aproveitei pra colocar o Story Vlog junto. Então prometo que vou fazer videos melhores pra cá. Foi isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. E curtir esse video. Foi isso. Beijo. Até o próximo video. E aí E aí E aí E aí